Seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil Continuamos na cidade de Pirambu A Kombi está aqui, olha A Kombi está aqui E já acabou a festa Todos os barraquinhos, todo mundo já foi embora O povo é ninja, hein? Fica até demais, já desmontaram tudo e vazaram Que doideira E agora eu vou dar uma geral Na Kombi, com o Jogamago nos pneus Porque me gera o tanto, tanto, tanto A Kombi, com o Jogamago nos pneus Agora, pessoal, enquanto as meninas dormem Vou lá buscar pão E aqui, como que é tranquila, não vai comigo sem coleira Hoje vai andando Bora, Rana, buscar pão Tem um mercadinho bem lá na frente Sobre a festa, pessoal, eu gostei pra caramba da festa A festa é bem bacana Eu gosto dessas festas típicas das cidades do interior, sabe? Tem aquelas danças culturais O povo da escola se apresenta, bem bacana Foi aniversário da cidade, né? Mas em questão de venda de artesanato Praticamente na feira Na festa não vendemos nada, 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 nada Zero Tanto no sábado, tanto no domingo Mas é isso aí Na estrada é validando E olha que a barra que tava bonita, hein? E validando Aí eu tô começando a postar até um vídeo da Michelle Eu gravei ontem Postando os stories no Instagram Segue a gente lá, segue lá, pessoal No Instagram Que é o arroba viagens do Roger Lá a gente posta conteúdo em tempo real pra vocês Beleza? E Viu? Tava bem montadinha a banquinha Mas faz parte Agora o dia de hoje A gente vai se organizar Tomar café E me falar que do lado Tem uma cidade chamada Japaratuba E lá tem o Rio da Prata São águas cristalinas Imagine Rios de água cristalina Uma segunda-feira vazio só pra gente Vai ser fantástico, hein? Bora pra mais um dia É, pessoal Até desanimar no mercado, hein? Meu Deus do céu Como tá caro as coisas no mercado Comente aí, pessoal Na sua cidade também Você vai comprar uma coisinha E gasta mais, no mínimo, 50? Isso é doido Vim comprar um pão Daí comprei um leite Comprei um chocolatinho pra Lolo Comprei queijo Deu 67 reais Isso é doido Tá muito caro as coisas no mercado Tá tão difícil ganhar dinheiro E tá tão caro as coisas Eu fico imaginando como essas famílias Que ganham salário mínimo Sobrevivem Que pagam aluguel Pagam água Pagam luz Alimentação Roupa pra filho Você é doido? Complicado, hein? Complicado, complicado Tô reclamando? Tô comentando, tá, pessoal? Mas vamos lá Que a gente vai estar abençoado Essa semana E se Deus quiser Final de semana Teremos um novo estado Alagoas E quem sabe A gente consegue prosperar Em Alagoas Uma das grandes dificuldades Na estrada Pra gente que gera conteúdo Ainda mais eu Que gero vídeo Praticamente quase todo dia É encontrar a internet Os planos móveis Do Brasil É muito caro Sabe? A melhor rede que tem Na minha opinião É Vivo Pra quem viaja Mas os pacotes De internet da Vivo É muito caro Ou eu sou muito pobre Ou tá tudo muito caro Ah, claro Tem os planos bons também Mas não tão bom assim E é complicado, pessoal A gente fica Praticamente refém De Wi-Fi dos outros Que nem eu tô aqui No restaurante Peguei Wi-Fi Quando eu cheguei Wi-Fi bom Aqui tô conseguindo Ditar vídeo Tô conseguindo postar vídeo Essas coisas Fazer live Essas coisas certinho Quando eu sair daqui Praticamente Vão ficar sem Sem internet Por isso Que vocês reclamam De delay Eu tô com delay De uma semana só No momento Vocês reclamam de delay Tem que ter delay, pessoal Eu fico imaginando Que eu falei pra vocês Já em episódios do exterior Eu tô com o plano De pegar a Transamazon Será 4200 km De No meio do nada Praticamente E com certeza Lá vai ser Horrível Sinal de internet Se eu não tiver Um delay De pelo menos um mês Até chegar lá Vocês vão ficar Um bom tempo Sem vídeo no canal Que praticamente Todo o trajeto Que eu vou fazer Da Transamazon Que vai demorar Uns três meses Eu acredito Vai ser Possivelmente Com internet escassa E vou ter Retenho, pessoal E tem opção De comprar Um tema Da Starlink Que muitos Viajantes Tá comprando Mas financeiramente Pra gente Não é Não compensa Porque Ela tá custando Quase dois mil reais E assinatura De quase Quatrocentos reais Por mês E não dá pra sacrificar Quatrocentos reais Por mês Que o cara No YouTube Paga Com internet Entendeu Não tem como E outra coisa Você tem que ter Uma Tem que ter Energia 110 Eu não tenho Inversor na Kombi Meu banco de bateria Da Kombi Nem tá dando Contra Geladeira Doze volts Imagine Um inversor Pra tocar No Starlink Que gasta Igual uma geladeira Mais opções Agora fica Por aqui Um pouquinho E vamos Preparar Que eu falei Pra vocês Certo Eu tô querendo Ir pra Juparatuba Na Lagoa do Prata Vamos ver se eu vou Fica aqui hoje Pra descansar Organizar a Kombi Fazer um separo Na Kombi Ou vamos direto Pra Aventuras Então acompanha aí Pessoal E essa rana Tá terrível Meu Deus do céu Cachorra Enquanto isso Enquanto a Michele Tá fazendo Cafézinho Lá na Kombi Dando organizada Eu tô aqui Vendo as redes sociais Vou editar vídeo E responder seguidor E assim vai indo A viagem Que doideira Pessoal Do nada Mudou o clima Olha aqui Tá vindo chuva Caraca Olha o chuva Que tá vindo Você é doido Olha isso daqui Bora lá pra Kombi Fechar tudo Que a Michele Não tem as noções De fechar Pela Michele Deixa ela tudo aberta Olha lá A janela da geladeira Tá aberta A Michele Não tem nada De pombecinha Ficou as mulheres Toda Kombi Bora lá Deu ruim pessoal Já são Três horas da tarde Lembra que nós Iamos sair daqui De Pirambu E seguir viagem O que aconteceu Eu deixei Nossa maquininha De cartão De venda Carregando Ali no restaurante Pirambu Beach Ontem Esquecemos de pegar E hoje Ele tá fechado Possivelmente Segunda-feira Ele não abre Então Miou Nossa viagem De hoje Ai meu Deus do céu Já fiquei mexendo Com o canal Estudando Sobre Youtube Mexendo com o capa Planejando os próximos vídeos E vou fazer Tô entediado Fiquei Praticamente o dia inteiro Mexendo com o canal A Michele Lô tá lá na Kombi Descansando também Que é raro A gente dormir Vou fazer o que Eu vou tentar Desbravar um pouquinho Vou tentar Caminhar por aqui Entender como funciona Vou tentar Chegar no mar Caminhar pra lá Ver o rio Ver como que é Essas coisas Beleza Vamos fazer um conteúdo Bacana Diferente hoje E primeiro Obstáculo Tentar Atravessar a ponte Que não tá pronta ainda Mas eu acho que dá E observação A maré tá baixando Tô vendo Tá vendo Eu tô vendo Coisinha indo embora Então não vai ter perigo Então se a maré Já tá baixando Não vai ter perigo Nenhum de ficar ilhado Então E aqui é bem bacana Pessoal Tem aquela coisa lá Que é uma Guarita de Salva-vidas Aqui tem esse riozinho Tem outro riozinho Do outro lado Tem até os barquinhos Agora pra entender Como que eu vou Atravessar isso daqui Pra ir pra praia Eu acho que é por ali Será que você Equilibra ainda? Pensando Que ainda sei Bora lá Eu sei que me falaram Eu acredito Que pra você chegar Do outro lado Ali é mais raso Me falar que ali é mais raso Vamos ver Pelo que eu vi Vez passada Eu acho que aqui Aqui seja a parte Mais rasa Pra atravessar Ou não Tá meio molenga Eu sei que o pessoal Atravessou por aqui Será que por aqui Atravessa? Eu acho que não tá pé não Deixa eu ver Por enquanto Tá de boa Tá na cintura Ai Deus do céu Acho que aqui mesmo Deu na cintura Passei Acho que ela tá subindo Vai que não tem um buraco Aqui no meio Devagarzinho Roger Devagarzinho Você consegue atravessar Acho que já deu Eu acredito Que eu acertei O caminho É isso aí Opa Sem excesso De confiança Roger Sem excesso De confiança Agora foi Rapaz Inteligente Observador Consegui atravessar Do outro lado Agora estamos Do lado do rio Juparanã Juparatuba Uma coisa assim E vamos ver Qual que é a pegada A praia Viu como Fiu como falei Que tá nubrado hoje Aqui é beirando o rio Já ó Rio Juparatuba Vamos beirando Esse rio aqui E vamos até o mar Que bacana Aqui o pessoal Se banha Olha como a maré Tá abaixando Tá vendo Tava ali Já tá abaixando a maré Seria bacana Se passasse algum barquinho Agora né Olha lá a ponte E a cobra Tá lá Do outro lado Vamos gerar conteúdo Bora lá Desbravar um pouquinho Porque como vocês sabem Que eu amo Desbravar né Olha isso aqui Que eu achei Aqui pessoal Você é doido Isso aqui é É uma cabeça De tubarão Caraca Que doido Olha isso aqui Uma cabeça De tubarão Aqui Você é doido Você é doido Olha Aqui tem tubarão Tá louco Tá ventando bastante Pessoal Desculpa Viu Olha aqui E aqui Já tem Ali o mar E aqui O rio Olha que bacana Tem um monte de coquelinho Lá E aqui É umas praias Bem bem desertas Boa pra caminhar Olha E lá está O centro de Pirambu A horda de Pirambu Isso aqui É uma água marinha Isso aqui Queima Isso aqui Pegando o corpo Essa já era Ou não Já Será que está morta Está morta sim Já era Vai filha Sobrevive Salvei Isso aí Queima Tem que precisar Se pegar na pele Nossa Tem jeito não A água marinha Voltou pra terra Tem jeito não É doido Oi Aqui é rico em Nossa Ela é uma baleia Ou uma pedra Que trapé Parece que é uma baleia Um bicho encalhado E olha esse canto aqui Opa Cheio de conchinhas Olha esse tipo de conchinha Concha grande Pequena Mini Olha Pra quem vai fazer Jornalada com conchas Olha Aqui é o paraíso Tem que aprender A trabalhar com concha Ainda Olha esse aqui Olha o tanto de concha Montoado Que massa Que massa Que top 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 Ali tem uma Coisa de ferro De aço Não sei o que que é Aqui um monte De cismato Montoado Ali tem a bandeira De salva vidas Muita conchinha Pessoal Olha que bonita E o que Pote Ó Vamos lá caminhar um pouquinho mais Eu estou entertido aqui Pessoal O chuvão que tá lá Ó Olha aquilo lá Vai pro lado de Aracaju Você é doido Olha Tudo preto de chuva Tomara que não chegue aqui Hein Ou vai chegar O vento tá Dali pra cá Perigoso que ela Chega ainda Nesse cantinho aqui Que bacana O encontro do mar Com o rio Tem mais água do mar Do que água do rio Aqui né Que doideira Olha Que bonita Aqui é uma água mista Cuidado Tá vendo Bandeira Que aqui é perigoso Eu que não vou entrar E tem uma lagoa Aqui ó Que bonito É aqui tipo uma Uma ilhinha Com o mar Como que a maré Tá baixando Agora tá desvaziando Aqui Na maré alta Talvez vai jogando água Vai enchendo essa lagoinha Aqui ó Bonito né Aqui deve ser fantástico Pra nadar com as crianças Aqui ó Aqui tá vendo Tá entrando mais água Que lugarzinho bonito Olha Isso é doido Sobre a cabeça de tubarão Eu espero Com fé em Deus Que seja o momento Que eu consigo Que seja o momento Que eu chegue mais perto Do tubarão Na minha vida Peguei na mão Toquei Tomara que seja O único momento Chego perto do tubarão Deus me livre Pegar um bicho Daquele Os dentes Tudo serrilhadinho Assim Isso é doido Eu acho Que vou tomar chuva Olha atrás Vamos ver E outra coisa Aqui pessoal Aqui tem um projeto Leão Marinho Uma coisa assim Possivelmente Aqui tem grande possibilidade De aparecer Leão Marinho Também Imagina que Imagina que Um leão Marinho Aqui Que massa Você tem que ligar Para um lugar E blá 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 Então aqui Antigamente Tinha um projeto Amaro Agora tem proteção Dos leão Marinho E a partir Dessa parte Aqui pessoal Já tem as marcações De ninho De baleia A partir daqui Pessoal Tem as marcações De ninho De tartaruga Tá vendo Aqui a marcação 244 Aqui debaixo Você cavar Tem ninho De baleia Tem ninho De tartaruga Ali Lá tem outra E tem várias marcações E dependendo A época Você consegue Até ver a tartaruginha Entrando para o mar Deve ser bem massa Vamos cortar por aqui Pessoal Vamos voltar Antes que vem Aquele chuvão Aqui eles colocam Uma tela Por cima Parece Eles colocam Uma grade Por cima E aqui tem Filhote e tartaruga Aqui tem E aqui tem também Massa né Então pessoal Já voltei Para Eu amo Pirambu Para a Praça da Orla O pessoal ali Já abriu o quiosque Estão organizados Já peguei A maquininha de cartão Agora a gente consegue Seguir viagem amanhã Obrigado Mas ele viaja Sem maquininha de cartão Que doideira Vamos voltar para a Kombi lá Tem pessoal É tão triste Sabe Quando tiver a Kombi Depois de quatro anos Rodando assim Olha aqui o farol de milho da frente Já caiu Olha aqui Olha aqui É muita maresia E depois se você for O fogo cutucando For ver o tanto Ferrugem que tem essa Kombi Sei lá se ela vai aguentar rodar o Brasil Mais uns cinco anos Olha Vou cutucando aqui Olha Olha aqui Tudo podre Aqui Essa parte aqui Já fiz um remendo Você vai olhando aqui Você vê nesse cantinho da Kombi Se você começar a cutucar Olha Quando você cutucar Começa a ficar buraco Tudo podre Olha Pensa né Eu teria que parar num canto E fazer uma reforma Um lugar com estrutura Um camping Sei lá Olha aqui também Olha Aqui até o para Olha O para chaco surfando Olha Aqui tem uma bolha também Que doideira Tudo podre Tristeza né pessoal Tá bacana Só pôr do carinho Teria que pegar um dia Tirar esse para choque Que a vez Para fazer o parafuso Tirar ele Reformar ele Sei lá O que fazer É doido Pensa Muita maresia Muito litoral Aqui também ó Muita maresia Muito litoral E E pouca grana Para fazer as coisas Mas vão tocando As vezes dá vontade Para desistir Sabe As vezes dá vontade De voltar para São Paulo Largar a Kombi E sei lá Voltar Até uma vida normal É Parece Eu sei que Tem altos e baixos Parece que tudo Jogando contra Sabe Tudo O canal não cresce A gente Não vende nada Na lojinha Não tem mais ajuda De Pix Raramente tem uma Ajudinha de Pix E quando ajuda E tem aqueles Muitos de rei Tem reclamando É tenso 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 Mas Foco Fé Determinação Eu tenho certeza Que um dia Eu vou olhar Para trás Ver meus vídeos Antigos E falar Caraca Que perrengue Eu passei Ainda bem Que eu não Desisti do meu sonho É isso aí pessoal Mais um dia Finalizado Com sucesso Depois que eu voltei Da praia Pessoal Voltei para a Kombi E caiu um chuvão 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 O pavê está tudo molhado Eu já mudei a Kombi De lugar Vim para o lado de cá Porque ela estava Muito solitária Sabe E mudei para cá E está tudo nublado Ué Tem uma estrela no céu Mas está tudo preto A lua estava ali Agora Acabou de sumir a lua E com certeza Vai vir mais chuva Nessa madrugada E vai dar ruim A placa solar Por isso parei por aqui Que achei um cantinho Com tomado Carregado as baterias E praticamente é isso pessoal Vamos ver como vai amanhecer O dia de amanhã Se estiver chovendo muito Não tem como a gente Ir para a Lagoa da Prata E não tem como Seguir para Lagoas Por baixo Porque Tem barro Cinco quilômetros De estrada de terra E estão mexendo Passando a maca Cinco quilômetros De estrada de terra Se estiver passando a maca Vai estar um sabão Então é isso pessoal Finalizar o dia de hoje Por aqui Foi um dia mais ou menos Normal Sem nada interessante Mas é um dia na estrada Nem todo dia Vai ser interessante Porque nós postamos Vídeos praticamente Todo dia E tem dia chato Tem dia legal E comenta aí pessoal Se vocês preferem Que eu posto vídeo Todo dia Mostrando No dia a dia De como que é Viver de combi home No Brasil Ou se vocês preferem Que eu posto vídeo Uma, duas vezes Por semana Mais direto Mostrando pontos turistas As coisas assim Porque o foco Nesse canal É mostrar pontos turistas Mostrar o dia a dia Na estrada Para inspirar Ou desinspirar vocês Então Comenta aí Vocês querem vídeo Todo dia Mostrando o dia a dia Na estrada Mesmo se o dia for chato Ou vocês preferem Que o dia chato Não mostre E só mostro Dia legais Comente aí Fui E aí E aí Obrigado.